Começamos essa transmissão para trazer informações a respeito da cantora Gloria Glove, com apenas 26 anos. Acaba de chegar aí uma notícia preocupante sobre ela, que acabou de vencer o show dos famosos, comandado agora pelo Luciano Huck no Domingão com o Huck. Justamente nesse momento em que ela estava muito feliz com esse sucesso e com esse prêmio, chega essa informação que a gente dá na sequência. Antes, um recado rápido para quem não está inscrito aqui no canal. Para fazer isso é rápido e fácil, só clicar no botão vermelho da inscrição. Você me encontra ainda no Instagram através do arroba jornalistafernandoborgesgratidão. Acaba de chegar a confirmação de que aos 26 anos a cantora Gloria Glove, infelizmente, é mais uma celebridade que testou positivo para a Covid-19. Ela já se vacinou, está em casa, se cuidando e disse que seus sintomas estão bem leves e também orientou para que todas as pessoas se vacinem. Melhoras para ela. Até a próxima conexão.